Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal e esse vídeo é falando da Prefeitura de Marituba. Eu estava aqui fazendo as organizações para os vídeos, aí um colega me mandou, o Léo né, obrigado Léo, agora ele me mandou para mim e também postou no grupo da Guarda de Belém sobre um anúncio da Prefeita de Marituba sobre concurso. Então como o canal fala de concurso e vocês me acompanham, então nada mais justo do que trazer essa informação aqui para o canal. Mas antes de começar esse vídeo, vocês já sabem, eu tenho que fazer um mexendo o canal, então se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinicinha, tamo junto e se esse canal tá merecendo um valeu ou um pix, fique à vontade de fazer se você quiser e puder. Mas se você não puder uma coisa ou outra, tudo bem, eu vou te pedir porque é importante gente, se não fosse importante, eu não tava pedindo para vocês, é necessário, você que me assiste, dá um like, quando você dá o like, você faz com que o canal seja sugerido pelo algoritmo, então ele, o canal, esse vídeo, ele pode reverberar em outras bolhas, aí eu vou contaminando outras bolhas para aquelas pessoas que pesquisam concurso, então o meu canal não vai cair para quem é roqueiro, para quem é motoqueiro, para quem gosta de cozinha, não vai cair, mas para quem tá pesquisando sobre concurso e principalmente de marituba, esse vídeo vai cair lá para ele, que o YouTube vai sugerir, então me ajuda, por favor, com like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, porque nós estamos querendo bater esses 12 mil inscritos ainda este e-mail, então se você que tá me vendo não é inscrito, por favor, dá essa força aí, e também, se você puder aguentar as propagandas, nós agradecemos muito, porque quando mais tempo você assiste, a propaganda aumenta mais o nosso AdSense, e além do mais, o canal tem o patrocínio da plataforma Nova, se você não conhecia a Nova, entra lá, dá uma pesquisada, usa o nosso link de desconto, caso você se agrade por qualquer curso, compre usando o nosso cupom, que aí você ganha um desconto e também ajuda na nossa filiação, beleza? Bora lá, galera, veio aqui esse vídeozinho, eu pesquisei pra caramba, mas eu não achei, aqui, olha, o colega me mandou, olha aí, ó, notícia boa de Marituba, e-mail a notícia triste da Guarda de Belém, eis que surge este informe da Prefeita de Marituba, vai ter concurso da Guarda Marituba? Sim, acho que sim, vamos lá, fala mais sobre Guarda Municipal de Marituba, quanto ganha? Não teve concurso em 2008, porque tem Guarda Municipal Temporário, aí realmente, Kevin, eu não sei, amigo, infelizmente, cada vez mais, a administração não, não querem fazer concurso, quando faz, é porque são obrigados e colocam poucas vagas frente a real necessidade, cargos públicos virou uma máquina de contrato temporário, moeda e troca, isso é verdade, infelizmente, isso não quer dizer nada, todo dia, não dói, sai esse tipo de recomendação, enfim, vamos sentar em cima, como sempre, deixa eu ver aqui, como sempre, bora ver aqui, como sempre, tá aqui, brother, qual banca será escolhida, possivelmente, para esse concurso, será que pode vir essa etapa, como das outras cidades e região que tivemos? Olha, com esse anúncio da prefeita agora, vai vir a licitação, espero que vocês acompanhem, depois venham aqui e comentem, para eu poder continuar fazendo conteúdo para a Prefeitura de Marituba, tá bom? Fala da Guarda Municipal de Marituba, estou falando, esse concurso aconteceu sim, inclusive, inclusive, foi anulado, o de 2008, tá? Não teve outro, e a Isamage não devolveu a taxa de pagamento, eu fiz e fui aprovado, pena que foi anulado, é... Fala da Guarda Municipal de Marituba, nesse município, a palavra concurso público é proibido, lá eles morrem de medo de concurso, uma vergonha, vergonha mesmo, beleza? Agora, bora ver aqui, aqui, o que a prefeita falou e depois eu quero o Instagram deles, por favor, comentem, postem aqui ou então mandem para mim no meu PV, bora ver aqui, o que que ela falou, a prefeita de Marituba. Em mais de duas décadas, oficialmente, amanhã, nós estaremos publicando o edital para a contratação das empresas especializadas para a realização do concurso público. Amanhã, cedo, nós já estaremos fazendo essa publicação e todas as empresas aptas que queiram participar podem fazer a sua inscrição para que a gente possa avaliar essa contratação. Esse é um momento histórico para Marituba, é um compromisso nosso, assumido durante a campanha. Esse primeiro momento, nós vamos oferecer vagas para agentes de trânsito, assim também como para guardas municipais. E, com o decorrer do tempo, as demais vagas para as demais áreas. É, eu acho que ela fez esse pronunciamento, algum Instagram, alguma coisa parecida. Mas, o que eu posso dizer? Falta de assessoramento, os prefeitos não entendem o quão eles vão longe quando eles usam as redes sociais. Tem esses personal, style, influência, sei lá o que. Eu vejo que ela está com uma vontade, mas alguém deve ter gravado de um celular, enfim, não tem as redes sociais para ajudar. Porque concurseiro, hoje em dia, está conectado. Não tem outra coisa a não ser se conectar. Por exemplo, aqui, olha, o concurso foi em 2008 e um concurso grande, olha, está vendo? E não teve, e não teve contratação, como foi dito aqui, né? Aqui é uma informaçãozinha. E aqui foi uma notícia do direção, mas é do ano passado. E aqui é o face da prefeitura, tá? Mas, não traz muita coisa, eles não colocam aqui. Eles falam mais do que a prefeitura faz. É difícil, gente. Eu nunca fui servidor de prefeitura, mas... Vocês, vocês... Aqui, olha, o pessoal do guarda fazendo treinamento fluvial, não sei para que, né? Precisa na rua, coitados. Mas, enfim. Aqui é a galera falando de atendimento. Treinamento. Isso aqui, a prefeitura exerce uma atividade importantíssima para a população, né? Ela está no dia a dia com a população. Mas, podia ter um videozinho aqui falando sobre esse concurso. Olha aqui, olha. Marituba acima cor do Constituto Avon, governo do Pará, para reforçar a ciência e apoio às vítimas de violência doméstica. Isso aqui é top, viu? E essa prefeita, ela é bonita, viu? Com todo o respeito, ela é bonita. Mobilidade urbana e tudo, mas precisaria de um canal melhorzinho. Olha aqui, eles falando e tal. É, bora ver agora. Aqui o Instagram da prefeitura. Eles colocam alguma coisa aqui, ó. Algumas coisitas. Eu não posso nem botar a música porque vai quebrar a minha monetização. Isso aqui é importante. Vacinação. Oi, Ei, Ei, Empreendedor. Semana do MEI. Servidores. Olha, consignados. Isso é muito importante. E aqui, enfim. E aí, tem outras coisitas, né? Só que eles não colocam aqui a questão do... Eles não colocam a questão aqui, galera. Do concurso público, né? Parece que eles não gostam de valorizar o concurso público. Devia ter, né? Enfim. É muito complicado, né, cara? Você administrar uma... Um ente público, né? Porque é muita gente precisando do Estado. E ainda tem gente querendo tirar o Estado. Eu não quero depender do Estado. Mas tem pessoas que precisam, gente. É importante. Saúde, educação, segurança. Isso aqui acho que é uma guarda, eu acho. Acho que todo mundo se dá bem quando tudo funciona. Sem roubalheira, sem corrupção. E, às vezes, as pessoas acabam sendo ideologicamente jogadas a uma certa convicção. Por exemplo, infelizmente, isso não é só no Brasil. Acontece no mundo a questão da polarização das redes sociais. Por exemplo, eu sou um cara da esquerda. Não necessariamente eu vou ser de um político X. Mas eu tenho um entendimento de esquerda. No entendimento de que o Estado está para ajudar aquelas pessoas que estão em linha de miserabilidade, por suficiência. Eu, por exemplo, não preciso do Estado em políticas públicas assistencialistas. Porque eu tenho no meu trabalho. Agora, eu não vou ser uma pessoa dizendo que o cara que é de esquerda tem que morrer e o cara de direita não. Eu acho que não é isso por aí. Mas o populismo, a ilusão, a manipulação da informação, ela gera certo conteúdo envesado. É uma pena que, às vezes, as pessoas que estão até aqui no meu canal, não conseguem debater, não conseguem trocar ideias. Por exemplo, eu gosto muito do ministro da Saúde, da Justiça, o Flávio Dino. Porque, além de ele ser muito inteligente, o cara formado em Direito, ele tem uma maneira de poder fazer o contraditório das perguntas que são feitas para ele, tanto de gente de esquerda quanto de direita, progressista, conservador. E ele responde numa educação, no nível intelectual, de cognição racional, muito invejável por mim. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com pessoas que pensam de maneira, entre aspas, muito ingênua ou, às vezes, até deturpada mesmo, alienada, que não conseguem tecer um comentário sem ofender a pessoa, como aconteceu muito aqui no canal, pela questão da minha opinião com relação a excedente, vagas e a gente lutar para passar nas vagas. E as pessoas não conseguem fazer a diferença entre o joio e o trigo. Mas, enfim, de maneira geral, está aqui a informação, como a prefeita falou, eu não consegui achar em outros locais. Se vocês, a partir desse vídeo, encontrarem informações, comenta aqui nesse vídeo, porque a partir desses comentários que vocês vão dizendo para mim, vocês vão me ajudando a fazer o conteúdo. Porque, olha, eu chego do trabalho, eu venho para cá, então eu perco mais ou menos uma hora e meia, duas, para fazer três vídeos. Isso na luta. E aí eu estou fazendo um negócio assim, um dia eu faço vídeo, outro não, para eu poder ter um fôlego. Todo dia é muito cansativo e eu não posso, tipo, abusar desse tempo, porque quando eu chego cinco horas do trabalho, eu tenho que estudar. E quando eu venho fazer conteúdo, eu perco essas duas horinhas que eu já poderia estar estudando e mais eu estou fazendo conteúdo. Eu não estou reclamando, tá, gente? Eu estou apenas fazendo um informe para vocês, dizendo que fazer conteúdo não é fácil, eu tiro o nosso tempo. Apesar disso, duas coisas. O principal, eu adoro fazer conteúdo, eu adoro estar com vocês, eu adoro estar nos grupos, queria poder fazer mais, mas eu estou na minha luta, estudando para concurso, para o cargo de delegado. Agora, além disso, de gostar e ser um hobby muito agradável, eu ainda ganho dinheiro aqui pelo canal. Então, fica uma dupla vantagem. Mesmo que não estivesse, eu estaria aqui fazendo conteúdo como eu fiz, até o canal ser monetizado e tudo mais. Hoje eu já tiro uma renda, um pouquinho, uma renda extra aqui pelo canal, tá certo? Então, mais uma vez, o canal trazendo informações sobre os concursos aqui do estado do Pará. E tem um comentário que eu vi, que eu li, aí tem outros, que eles dizem que eu devia fazer conteúdo de outros estados. Nacionalmente falando, eu só não faço conteúdo de outros estados, gente, porque não dá tempo. Não dá tempo. Então, eu meio que faço uma seleção. Mas, eu sim, vou tentar, uma vez ou outra, trazer conteúdo de fora. Eu só não gosto de fazer de fora, porque é muito chato fazer um vídeo, aí gera conteúdo, a pessoa quer que eu busque informação, e eu não vou ter tempo. Pelo menos, dos concursos aqui da nossa terra, é muito mais fácil, porque a galera posta para mim nos comentários, manda no meu zap, e na hora de pesquisar, é muito mais fácil de falar, porque eu sou daqui do Pará. Então, eu consigo, é difícil falar do Pernambuco, do Acre, do Santa Catarina, Rio de Janeiro, porque eu não sou de lá, então, vou falar de maneira meio solta. Mas, assim, obrigado pela dica, pela confiança, pela audiência. Eu sei que você quer informações, mas, às vezes, fica muito complicado eu desdobrar entre trabalho, minha vida e concurso, e mais o canal. Mas, eu vou tentar fazer um esforço para trazer mais e mais conteúdo, e olha que eu faço 3, 4 vídeos, às vezes, já cheguei a fazer 7 em um único dia. É bem cansativo, mas, o resultado é bem gratificante. Tá bom, gente? Sucesso para vocês, e até o próximo vídeo. Meu nome é Paulo, o canal foi o Fox, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.